E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, Graciele Lacerda acaba atirando contra Zilu e o tiro é certeiro, vejam só, mais uma provocação nas redes sociais e Graciele Lacerda acaba chocando seus seguidores ao compartilhar uma foto antes de sair de casa com o noivo, o cantor Zezé de Camargo. A moza fitness apareceu com o look todo preto e decotado esbanjando beleza e sensualidade, saindo para namorar com humor, qual a Graciele que vocês acham que ele quer? Foto 1 ou foto 2? Perguntou Graciele na legenda, quem registrou o momento foi o próprio Zezé que deixou claro nos comentários, o fotógrafo fui eu, viu? Declarou ele, e aí, o que vocês acharam? Deixe o seu comentário, você acha que é foto 1 ou foto 2? E a Zilu, o que deve estar pensando neste momento? Bom, eu vou ficando por aqui, não se esqueçam de comentar esse vídeo, eu sou o Washington Lisboa e espero vocês na próxima conexão. Um grande beijo e um forte abraço, tchau, tchau.